Bom dia, turminha show! Bom dia, turminha nota 10! Como está essa turma maravilhosa? Como está essa turminha show? Espero que bem, na medida do possível. Então, nesta manhã, nós teremos a nossa disciplina de história, exatamente. E na nossa disciplina de história de hoje, nós teremos um conteúdo maravilhoso, que eu sei que vocês adoram, que é sobre o dia do indígena. Quem aí sabe qual é o dia do indígena? O dia do índio. Alguém sabe quando é comemorado este dia? Pois é, hoje nós veremos em qual dia é comemorado o dia do indígena. E também iremos fazer a correção da aula passada, isso mesmo. Onde na aula passada, nós falávamos sobre o dia do livro infantil no Brasil, exatamente. Estão lembrados ainda qual é esse dia? E quem foi que foi o percursor desse movimento que deu nome ao dia do livro? Hum? Pois é, vamos repetir. Mas antes nós iremos falar com Jesus e nós iremos falar com Jesus, né? Todo mundo em uma só voz, em um só coração, em um só sentimento, né? Dizendo o Senhor, obrigado, obrigado por tudo, né? E coloca aí nas mãos do Senhor, aquilo que tem ali angustiado, certo? Coloca de coração, eleva o teu pensamento a Ele, certo? Neste momento, certo? Agora que a gente já falou com Jesus, nós iremos dar início à nossa aula, isso mesmo. E nós daremos início fazendo a correção, né? E a retrospectiva da aula passada. Abre aí o teu livro. Página 275, 276, vamos lá. Então, a gente viu aí, ó, esse senhor, né? Essa grande personalidade aí do nosso país, né? Que é José Bento Renato Monteiro Lobato. Estão lembrados? Um dos mais importantes escritores da literatura infantil. Exatamente, né? Uma das frases, duas frases muito importantes desse grande escritor é Um país se faz com homens e livros. Olha aí, né? Que maravilha! Outra frase também muito importante é Quem escreve um livro, cria um castelo. Quem o lê, mora nele. Aqui são alguns personagens, né? Criados aí por esse escritor tão famoso, tão importante, que foi o Monteiro Lobato, né? Que nós temos aqui a Narizinho, o Visconde de Sabugosa, né? Nós temos Emília e o Bentinho. Olha só, nós temos também aqui imagens de algumas obras, né? Como a Recona da Natureza, escrita aí por Monteiro Lobato. E nós temos aqui as Reinações de Narizinho, né? Também uma obra muito importante. Lembrando que a obra mais importante dele, a mais importante de todas, foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, esse escritor tão importante, né? Eu trouxe a imagem dele para vocês visualizarem. Então, o Dia Nacional do Livro Infantil é no dia 18 de abril, exatamente. Olha só, que diz assim, né? No dia 18 de abril de 1982, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, nasceu aí José Bento Renato Monteiro Lobato, né? Juca, como era chamada. Brincava com as irmãs menores, Esté e Judite, com os brinquedos feitos por eles próprios, usando sabugo de milho, chuchus e mamão verde. Gostava de ler os livros de seu avô Maté, o Visconde de Tremempé. A mãe ensinou o menino a ler e a escrever. Há sete anos, ele entrou na escola. Monteiro Lobato foi um grande escritor brasileiro. Ele escreveu 17 livros para crianças e também outros para adultos. A data de seu nascimento, 18 de abril, foi escolhida para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil. E aqui na primeira questão diz assim, você conhece os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim ou não? Identifique alguns livros de acordo com as informações a seguir. Item A. É a menina do nariz arrebitado. Quem é? B. Sábio feito de sabugo de milho. Qual é o nome deste boneco? C. Ou seja, desse personagem. C. Boneca de pano falante. D. Faz doces muito gostosos. Hum, que delícia! Quem será esse personagem? E. Mora na cidade e passa séries num sítio. Quem será? F. É a vovó mais querida do mundo. Olha aí. Então, pessoal, olha só. Aqui é a C, né? Se trata aqui da boneca falante. Isso mesmo. Então, você coloca aí um C aqui na boneca falante chamada Emília. Aqui, ó, na vovó mais querida do mundo. Coloca o F. Aqui, você coloca o B, né? O sábio feito de sabugo de milho. Esconde de sabugosa. Depois vem aí a boneca de... Depois vem... No A, é a menina do nariz arrebitado. Narizinho. Depois da narizinho, vem aí... Faz doces muito gostosos. Olha só. E nós temos aqui o Bentinho, né? Mora na cidade e passa as férias num sítio. Olha só. E aqui nós temos a tia Anastássia. Certo? Então, feita aí a correção da aula passada. Nós iremos agora adentrar a nossa aula de hoje. Exatamente. Nossa aula de hoje fala também de uma data comemorativa. Exatamente. Dia do Indígena. Dia do Indígena. Você pode conferir aí este conteúdo na página 276 e 277 aí no seu livro. Ok? Olha que imagem linda, né? Essa imagem do Indígena. Que tanto fez aí pela nossa cultura, né? Exatamente. Exatamente. Os índios são responsáveis aí pela maioria das coisas que existem na nossa culinária, nas nossas tradições, né? Então, a maioria da nossa cultura tem origem indígena. Certo? Olha só. Olha só. Dia 19 de abril, dia do índio. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. No começo, haviam muitos índios vivendo livres nas nossas florestas. Hoje, eles são em número bem reduzido. Os índios vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo tem um chefe guerreiro, chamado cacique ou marubixada, e um chefe religioso, chamado pajé, que também é curandeiro da tribo. As casas dos índios chamam-se ocas. São cabanas construídas com paus de barra, cobertas de palhas ou folhas de árvores. A reunião de ocas forma uma pequena aldeia chamada tábua. As armas dos índios são o arco, a flecha, a lança ou tacapé e a zarabatã. Os índios costumam dormir em redes ou esteiras. Alimentam-se da caça, da pesca e de vegetais. Plantam antioca, milho, batata doce e etc. Gostam de cantar e de dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocado, a flauta e o maracá. Os índios andam nus ou quase nus. Alguns usam tangas e cocares feitos de penas coloridas de árvores. Costumam pintar o corpo com tintas extraídas das plantas. Enfeitam-se com colares e pulseiras feitas com dentes de animais. Adoram o sol, que chamam de Guaraci, a lua que chamam de Jaci e outros deles. Então, os índios são coleteístas. Por quê? Porque eles adoram vários deles. Aí no livro de vocês tem esse texto que eu li para vocês. No entanto, aqui abre aspas para um parágrafo. No Brasil, ainda existem muitos indígenas com costumes diferentes uns dos outros. Bem diferentes do que existia antigamente. Esses costumes são também, muitas vezes, diferentes dos praticados nas cidades. Pelos não indígenas. As vestimentas, os alimentos, o modo de trabalhar e as moradias mostram essas diferenças. Porque os indígenas, com o passar dos anos, foram sofrendo algumas modificações. Na vestimenta, na sua escolarização. Então, eles foram ali se adaptando às condições que foram dadas. Mas existem ainda muitos indígenas que prezam ainda pela sua cultura. Então, eu trouxe para vocês aqui também, como forma de reflexão, um poema. Um poema que fala sobre as lutas indígenas. Olha só. Todo dia, o Pequeno Curumim. Esse poema, ele é de Isabel Cristina Silveira Solares. Diz assim. Todo dia, bem cedinho. Desperta o Pequeno Curumim. Caça e pesca o índiozinho. Pula e brinca no capim. Seu pai é o cacique, chefe forte e guerreiro. Tem também o pajé, que é da tribo o curandeiro. Na aldeia, estão juntinhos. Vivem todos bem felizes. Cada família tem sua obra. Alimentam-se também de raiz. Que fala um pouco sobre a vida do indígena. E que o indígena, ele é importante todos os dias para a nossa cultura. Não só no seu dia. No dia que é comemorado o dia do indígena. Então, hoje, lá na página 277, diz assim. Procure no diagrama algumas atividades desenvolvidas pelos povos indígenas brasileiros. Consulte o quadro abaixo. Você vai procurar a palavra caçar, plantar, pintar, pescar, colher, construir. Questão número 2. A influência da cultura indígena está em nosso dia a dia. Pesquise e cite exemplos da influência indígena na cultura brasileira. Exatamente. Também tem A, né? No vocabulário. Qual é a cultura indígena que nós temos no nosso vocabulário? Ou seja, na nossa fala, na nossa escrita. B, na culinária, quais comidas vieram ali da origem indígena? São várias, né? Que nós temos pesquisa e escrevemos ali. C, nos costumes, nas danças, nas vestimentas, na religiosidade, nas músicas. Quais são aí os costumes que nós herdamos dos indígenas? Escreve aí no seu livro depois de uma pesquisa, certo? Não vai escrever ali o que você acha, não. Pesquisa primeiro, né, pessoal? Então, a vida do indígena é muito difícil, né? Ele tem que lutar todos os dias pelos seus direitos. Então, o indígena não é para ser lembrado só no dia 19 de abril, não. Ele tem que ser lembrado todos os dias pela sua história, pelas suas lutas, que continuam até hoje, né? Até hoje, os indígenas aí lutam com seus direitos, que a todo momento, né, as pessoas tentam aí tirar deles, né? O direito à terra, né? O direito a plantar, o direito a pescar, né? A viver ali de acordo com os seus costumes, né? Então, os índios aí, com certeza, representam a resistência de um povo, né? Resistência pela sua cultura, pela sua sobrevivência, certo? Então, essa atividade vocês vão realizar no livro mesmo. Qualquer dúvida, eu chamo lá no livro, chamo lá na plataforma que eu estou à exposição para tirar qualquer dúvida de vocês, ok? Ah, não esquece de mandar a devolutiva, certo? De mandar aquela foto com você realizando a atividade para eu poder corrigir e colocar na sua frequência, exatamente. Porque sem a devolutiva, eu não vou poder colocar lá a sua frequência, ok? Desde já, eu deixo para vocês um abraço bem carinhoso e até a próxima aula.